Uma escola pública do município de Piripiri foi alvo da ação de marginais. Eles reviraram tudo. A bagunça nas salas evidencia a busca por produtos de valor para subtrair. Eles roubaram oito computadores completos, dois botijões de gás, uma bicicleta, caixa de som amplificada, entre outros pertences da escola municipal. O roubo aconteceu nesta escola, localizada no residencial Parque Recreio. Segundo o vigia, que não quis gravar a entrevista e nem seu nome identificado, os homens chegaram armados, o renderam e o amarraram. Assim, desta forma, realizaram um verdadeiro rapa dentro da escola. Ainda durante a madrugada, o vigia conseguiu se desamarrar e acionar a polícia militar. O caso foi registrado no complexo de delegacias de Piripiri. Felizmente, não demorou muito para que a polícia militar mostrasse resultados. Funcionários do Centro Educativo Municipal, Manoel Lira, compareceram à delegacia e reconheceram o material encontrado. Segundo a diretora do colégio, ela falou que não estavam todos os objetos que foram roubados. Em parte, eles já tinham vendido uma parte do material. Um detalhe interessante é que o material estava escondido em um terreno por trás da própria escola roubada. Através da denúncia, nós fomos ágios ao tempo de chegarmos lá e constatar que tinha vericidade na denúncia do cidadão, denominado como Zizu, Zusa, que os objetos foram encontrados exatamente no terreno do irmão desse denunciante. Obrigado. 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 Obrigado.